Então, aqui nessa imagem, a gente divide ela em duas partes, a parte da esquerda e a parte da direita. A parte da esquerda seria a parte onde a gente vai trabalhar com uma fonte de demanda só. No caso aqui, no exemplo da imagem, está como o Google AdSense, mas a gente pode entender como o Google AdExchange também, tá? Então você tem um processo onde as pessoas entram no teu site, elas acessam, as informações dessas pessoas são jogadas para a base do Google AdExchange e o Google AdExchange faz o leilão e o vencedor desse leilão, que paga o maior preço, entrega o anúncio para cada uma das unidades de anúncios do teu site. Esse é o processo padrão. Dentro disso, o que a gente pode fazer é mudar formatos, é mudar posicionamentos e otimizar as regras de preço dentro do Google AdExchange para tentar extrair daqui o melhor leilão possível. Agora, quando os sites começam a crescer e escalar, existe a necessidade de você diversificar. Por quê? Porque o ponto de otimização do AdEx, ele existe meio que um limite até onde ele pode chegar, dependendo do volume de tráfego que você traga para o teu site. Agora, quando a gente adiciona o header beating, o jogo vira. Então aqui, a realidade é, o tráfego continua o mesmo, tá? O volume de tráfego pode continuar o mesmo. As red units podem continuar as mesmas, os placements que a gente colocou podem ser os mesmos. Mas agora, antes de enviar as informações dessa pessoa direto para o AdExchange e dali fazer um leilão, a gente vai passar essas informações para um outro leilão do header beating. O que é o header beating? O header beating é uma maneira que os publishers nos Estados Unidos encontraram há muitos anos atrás de não depender exclusivamente do Google. Então, a gente tem hoje um dos softwares mais avançados de header beating do mundo que nos permite controlar esse leilão e adicionar outras empresas que têm demandas. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Amazon, Upnexus, Verizon, Automatic. Então, cada uma delas, assim como o Google Exchange, tem parcerias com anunciantes que muito provavelmente vão estar interessadas no teu site. O que que acontece? Aqui, a Monetize More controla 100% do processo. Então, o nosso software vai se utilizar de inteligência artificial, a gente tem estratégias manuais que a gente aplica com a nossa equipe para fazer com que, desse leilão, dessa demanda adicional, a gente estraia a maior oferta possível. Porque, para a gente, a gente não está interessado se é o Google que vai ganhar, se é a Amazon, se é a PubMed, que não importa. O que importa é que, tanto do leilão de header beating, quanto do leilão do head manager, com a AdExchange, a gente tem o maior valor possível. Então, qual é a estratégia na América Latina e qual a importância do header beating? O que que acontece? A partir do momento em que a gente controla esse ambiente aqui e adiciona uma demanda premium, a gente consegue extrair daqui uma oferta muito agressiva, tá? Com valores muito altos, se comparado, por exemplo, a um simples AdSense. No momento que a gente consegue esse leilão, e tudo isso que eu estou colocando aqui para vocês acontece em milésimo de segundo antes da página carregar, tá, pessoal? O ganhador desse primeiro leilão de header beating, a gente manda essa oferta no Google Ad Manager, para daí ele competir com o Google Ad Exchange. Então, o que a gente vê na América Latina, no Brasil principalmente, é o Google Ad Exchange ainda vai ser a demanda que vai comprar a maior parte das impressões, do maior preço, se comparado com as outras demandas de header beating. Porém, o fato da gente controlar as demandas de header beating faz com que aumente a competitividade. Então, se a gente olha para esse cenário aqui, a gente imagina, sei lá, só as tags do AdSense contra as tags do AdX. É um leilão, quem paga mais, vence. Se a demanda do AdSense paga pouco, a demanda do AdExchange, para ganhar nesse cenário, supondo aqui uma oferta de 1,40 do AdSense, é pagar 1,50. Você ainda vai ganhar mais do que o AdSense? Com certeza. Mas, não o AdExchange, pelo fato de que a competição é pouca, ou, muitas vezes, nenhuma, ele paga o mínimo possível. Pelo fato de que a gente agora tem uma outra demanda premium, que é a Monetary Smart Control, que coloca uma estratégia em cima, a gente consegue forçar o Google AdExchange a pagar muito mais. Então, a estratégia de header beating, ela não só diversifica o teu portfólio de fonte de receita que você vai ter. Agora, se o AdExchange tiver uma sazonalidade, se você sofrer qualquer penalidade no AdExchange, você ainda vai ter as fontes de receita de várias outras redes para diminuir o teu risco de ter uma grande queda de receita no eventual problema, e, ao mesmo tempo, essa demanda vai estar sempre cutucando, entre aspas, a rede do Google para que eles paguem mais. Então, quando a gente chega no nível profissional, a gente consegue ficar muito clara a diferença, não só por tudo que eu expliquei, mas até na própria imagem, aqui você consegue ver a diferença do quão avançado é uma estratégia de header beating como essa, e quando a gente chega no plano profissional, você vai ter acesso a mais relatórios também. Então, você vai ter acesso aos relatórios de todas as ad networks, você vai ter acesso a uma equipe no plano profissional que vai montar essas estratégias com vocês, como a gente vai ver também um pouco do que foi o principal, um dos principais pontos de crescimento do Estação Notícia, que foi essa ajuda, esse suporte da nossa equipe técnica da Monetize More, no crescimento, no desenvolvimento de estratégias. Então, esse é um dos pontos principais, e agora a gente pode partir para o report, já respondi algumas perguntas que colocaram ali em relação ao report, e ler o caso do Estação Notícia, eu acho que é isso aí. Com certeza, com certeza, cara.